Olá moçada, estamos chegando à cidade de Cafézal do Sul, cidade localizada na região noroeste do estado do Paraná. Acompanhe conosco porque mostrarei imagens da cidade por terra e por ar. E quem chega a essa cidade já é recebido de braços abertos pela referência dada à imagem de Jesus Glorioso. Portanto, é com esse espírito que você é recebido ao assistir mais este vídeo. E aqui é o trevo da cidade para quem trafega pela rodovia PRP. E por aqui você já vê esse monumento com dois cavalos empinados e eu conto para vocês o motivo disso tudo. Então fique aqui e veja essa história. Vamos adentrar a cidade por esta avenida. Ela se chama Manoel Vicente do Carmo. Reparem durante o vídeo que você verá uma avenida ampla com um belo canteiro central, se destacando bem as faixas e pedestres. Alguns arranjos em madeira possibilitam um local onde as pessoas podem reunirem e também servem para arranjos de flores. Um exemplo desta imagem aqui da cidade de Tuneiros do Oeste. O que produz um visual diferenciado em relação a outras cidades. Música 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 Vemos aí ao fundo a rodoviária e agregado ao local está o Correios. No passado era uma movimentação intensa, né? Na atualidade poucas pessoas ainda se utilizam desse meio de comunicação. E esta é a Avenida Ítalo Orcele, onde fica situada a Prefeitura Municipal de Cafézal do Sul. Nesta bela tomada aérea, a partir das proximidades da Congregação Cristã do Brasil, vamos voar em direção à região oeste da cidade, exatamente onde fica a Prefeitura Municipal. A direita, em primeiro plano, o centro esportivo. E mais ao fundo vemos a rodovia PR-323, uma das principais vias do noroeste paranaense, mas que infelizmente tem recebido pouca atenção política no sentido de prover melhorias efetivas para a maior segurança dos que trafegam por essa via. E vamos contar então um resumo histórico bem pequeno da cidade de Cafézal do Sul. Os dados foram fornecidos pelo site da Prefeitura Municipal do município. E o histórico diz o seguinte. A colonização da região iniciou-se em 1952, pela colonizadora Cafézal, que adquiriu 18 mil alqueiros do estado do Paraná para fins de ocupação da área. O desbravamento iniciou-se com a vinda de várias pessoas, principalmente de origem nordestina, no qual se destacam os senhores Cipriano José da Silva, sido lá em 1952, e José Fériga Santana, também no mesmo ano, e o senhor Custódio, conhecido como José Canção Paraibano, e João Barbosa, que também era empreiteiro da colonizadora Cafézal, na construção de estrada e na derrubada das matas. A chegada dos desbravadores nordestinos, vindos principalmente do estado de São Paulo, onde o trabalho estava escasso, era de ônibus até Humorama. De lá, até chegar à área, o trajeto era feito a pé, em lombos de animais ou jipe. A região norte do Paraná foi colonizada, em sua maioria, pela Companhia Melhoramento Norte do Paraná, que abrangia, então, até a cidade de Humorama. A colonizadora Cafézal foi quem fez o desbravamento local, que levava o nome de Cafézal em sua homenagem, assim como o Cienorte, é uma referência da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Tudo por essa região era difícil, pela falta de acesso, já que, na época, a região de Humorama era final de tudo. Daí a dificuldade de acesso para aqueles que vinham pelo norte do estado, depois de desembarcar em Humorama. Tão logo a região se desenvolvia, mais necessidades se apresentavam no sentido de dar uma logística que pudesse atender à população. Assim, apressou-se na construção da estrada de acesso ligando a região norte do estado até a cidade de Guaíra. E o trecho da rodovia que atende essa região é a PR-323. Mas uma outra rodovia corta o município de Cafézal do Sul. Trata-se da rodovia PR-485, que faz a ligação com diversos outros municípios da região. E uma das principais, ou primeira delas, é a cidade de Pérola. Sua formação administrativa. O distrito foi criado com a denominação de Cafézal, pela Lei Municipal nº 32, de 28 de setembro de 1967, e então subordinado ao município de Iporã. Em estando no município de Iporã, foi então feita a demarcação geográfica da área que passaria a pertencer ao recém-distrito. Assim foi feita a sua divisão territorial. E os registros datam de 31 de dezembro de 1968. Claro, por não haver ainda sua autonomia política, o distrito tinha como sede administrativa a cidade de Iporã. Mas a região prosperava e muita gente buscava se estabelecer por essa região pela produtividade adivina do cultivo do café e do algodão, entre outras lavouras. Logo, as lideranças políticas da época entenderam ser hora de emancipar o distrito. Sua elevação na categoria de município se deu com a denominação de Cafézal do Sul, pela Lei Estadual nº 9.345, de 20 de julho do ano de 1990, desmembrado então do município de Iporã. Então, o distrito Cafézal passa a ser município e acrescentou ao nome as palavras do sul, ficando então Cafézal do Sul. Pela demarcação geográfica da área, a região era composta de três distritos. Um distrito se tornou então a cidade de Cafézal do Sul e os outros dois, Iporã e Jangada, passam a fazer parte oficialmente do recém-criado município. Essa demarcação concretizou-se em 1 de janeiro de 1993, confirmada em 1995. A cidade de Cafézal do Sul tem como tradição as cavalgadas que acontecem no município e atraem turistas de todo o estado do Paraná e sul de Mato Grosso. A origem das cavalgadas vem desde o início, quando ainda era distrito, e a população tinha os cavalos como principal meio de transporte e forma logística de movimentar os produtos que eram retirados das lavouras. Essa tradição se tornou tão bem aceita que foi apresentada um APL apreciado na Câmara dos Deputados para que fosse então oficializada essa tradição. Assim, dada a importância do evento e empregabilidade, através da Lei nº 21.039, de 2022, a cidade de Cafézal do Sul passou a receber o título de capital da cavalgada do Paraná. E aí vem a explicação do porquê do manimento do trevo ali no acesso da cidade, onde estão as estátuas de dois belos cavalos empinados, destacando então a capital da cavalgada. Então os amantes desse esporte procurem o site da prefeitura, que lá vai haver informações sobre esse evento. Ali ao final desta avenida está a creche municipal com boa estrutura. Nesta tomada aérea vamos sobrevoar o local onde se encontra a Igreja Matriz da Cidade, que tem como denominação Sagrado Coração de Jesus. Muito difícil encontrar nomes de tempos religiosos católicos que levam o nome da Santíssima Trindade. Música 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 Então moçada linda, como é bom conhecer nosso Brasil, nossas cidades. Se não estiver inscrito, inscreva, ative o sininho e não perca novos vídeos mostrando o que nós temos em nosso país. E eu fico por aqui e recebo um meu grande abraço. Música 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 Música